O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação da esposa e do filho do prefeito da cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, para cargos de secretários municipais. O ministro verificou que a nomeação dos parentes do prefeito viola uma súmula vinculante do Supremo que proíbe a prática de nepotismo.